Teve um homem que perguntou de você hoje pra uma pessoa, viu? Ele perguntou como você tá. Ele perguntou se você já tá namorando ou conhecendo outra pessoa. Tem um homem que tá querendo saber algumas coisas sobre você. E ele não é um homem estranho não, viu? Ele não é um homem desconhecido não, pelo contrário. Você sabe quem ele é. Inclusive, até tem o contato dele aí no teu celular. Não sei se tá bloqueado ou não, mas que você tem o número dele. Eu sei que você tem, mas ele mostrou. Ele perguntou sobre você hoje, sabe por quê? Me escuta. Olha, se você não quiser ouvir, não quiser acreditar naquilo que eu tenho pra te entregar da parte de Deus, é um direito seu. Mas você ignorando, desprezando, não vai me fazer menos profeta ou mais, mas vai te fazer perder uma grande bênção. Então, se você ficar aqui, coloca o teu nome nos comentários que eu vou tá orando por você. Vou tá orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Clica aqui no coração pra fortalecer o meu perfil. Me ajuda com um presentinho, uma estrelinha, o Senhor me multiplicará. Porque tem uma mulher que entrou aqui agora, que tem um homem que te fez sofrer. Tem um homem que te fez chorar. E esse homem, ele vai te procurar pra te pedir perdão. Deus me mostra que esse homem, ele não vai conseguir, ô glória e escuta. Ele não vai conseguir superar o trauma, a dor, a tristeza de ter perdido você. Ele vai te procurar, vai te pedir perdão. Vai olhar no teu olho completamente aflito e te dizer, me perdoa por tudo, eu tô arrependido. E ele já tá perguntando de você. Ele já quer saber se você tá com uma outra pessoa. Porque ele quer saber como que ele vai chegar, como que ele vai falar. Vai ser difícil ele te encarar. Mas ele vai precisar fazer isso porque Deus vai mostrar que ele é contigo. Deus vai mostrar que ele é na tua vida. Deus vai te justificar diante dos teus caluniadores. E uma grande surpresa, uma grande novidade, o Senhor vai te entregar. Na sua vida amorosa, na tua vida sentimental. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser glorificado na sua vida. Glorificado na sua casa. Glorificado na sua história. Manda te dizer o Senhor. Amém? E quando isso acontecer, não seja que nem ele. Não haja com impunidade, imparcialidade. Apenas libere o perdão e siga a tua vida. Que Deus vai te honrar. Amém? 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 Tchau, tchau.